Porto Alegre, 20 e 13 de Julho, 2013, vamos dar sequência ao nosso áudio, procurando levar ao público interessado alguns questionamentos, ver que soluções se pode encontrar ao problema colocado. Então vejamos, nesse áudio nós vamos colocar algumas situações, tentar fazer um esboço histórico de um problema e ver aí o que é um advogado, o que é um procurador, o que a comunidade acadêmica diria de tal situação. Então, eu na minha forma de expressão, a fim de colocar o problema, escrevi um livro, brasileiros atacados por micro-ondas, romance histórico de medicina. A partir do momento que eu escrevi aquele livro, coloquei no ar, eu gerei um artefato artístico, literário. E agora, após algum tempo, eu quero ver se eu me posiciono em relação ao livro, em relação aos fatos que me levaram a escrever o livro. E venha lá a documentação que eu tenho, no meu pequeno cartório, e ver como uma pessoa, hoje em dia, pode se posicionar frente a certas dificuldades, certos desafios que são colocados aí no dia a dia. Então, vamos aqui, nesse primeiro momento, tentar verificar como esse áudio funciona. Estou fazendo uma série de gravações aqui. As minhas primeiras gravações aqui, o áudio, misteriosamente, desaparecia do computador. Parece até que estava me deletando em tempo real. Então, eu estou vendo aqui como é que se consegue, de uma forma estável, primeiro, fazer uma sequência de áudio, ver aqui a melhor maneira de gravar. E vamos aí, começar uma sequência de voz, sistemática, durante algum tempo aí, o número X de horas, para expor o problema aí, expor a situação, da melhor maneira possível, sem muito planejamento. Vamos apenas, escondo o problema, e vamos criar um arquivinho de áudio aí na internet, aberto aí, para quem quiser ouvir. Quer dizer que o intuito não é a melhor qualidade de áudio, não é uma apresentação profissional, jornalística, não é, é simplesmente o desabafo do cidadão ali, procurando ali, coletar alguns dados, fazendo uma sequência ali, e futuramente, vamos ver como é que fica.